E galera, antes de começar esse vídeo, estou aqui com o meu irmão, Ciamês E aí, Cauê, eu sou teu irmão, Ciamês Ó, pode mostrar, galera, gente Olha que da hora, um lado verde e outro lado vermelho Só pra avisar pra vocês se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo, se inscreve aí, que ajuda E pra falar que essa partida ficou épica, beleza? Então, bora ver o vídeo, deixa o gostei e é nóis, comente É nóis, vai lá, vai É nóis, é pra ir, vai Tá bom, vai, Cauê, vai logo, Cauê, muda Nossa, meu Deus, Cauê não tá mudando a tela Muda, muda, Cauê, tchau E galera, vamos começar a nossa partida de hoje de Bad Wars A cama, né, Bad Wars, a cama, entendeu? Bad Wars, o filme da cama O filme da cama, galera, estamos aqui na nossa caminha bonitinha Já vou fazer aqui a armadura pra ela, né, nosso... É, o Cauê é sempre o responsável por fazer, é... A cama? A armadura da cama A armadura da cama, ela é tipo o Iron Man, né? E você viu o time aqui de tal, Cauê, o time vermelho? Deixa eu ver Hum... O time de assassino, hein, mano Porque o time... É o time de furioso O time de furioso, né, galera? Porque quem não viu, eu não vou dar spoiler, mas eu já gravei um vídeo no canal do Lipão E a gente foi do time rosa, hein Hum... Será? O time rosa? Ai, pana... Esse cara aqui, chega aqui no vídeo e fica... Fica, né... Fica, né... Ah, não, velho Nossa, que... Mano Beleza, galera Já comecei um como? Já comecei um como? O Cauê se matando, né? É de lei É de lei, né? Só pra gente ficar aquecido, Cauê Relaxa Não, a real é que... Deixa eu ver aqui se... Acho que não tá, não Eu que... Não, não tá, não Eu que fui... Eu que apertei sem querer Algumas vezes eu faço isso Quase que eu caí aqui também sem querer, velho Ó, eu vou com você aí porque provavelmente vai vir uns caras aí Aí provavelmente a gente vai lutar Porque meu PVP tá, mano, tá com... Nossa, tem um aqui já Vai, vai Nossa, mano, já tá com espada, velho Esse cara aqui é um bom, hein Não aguenta, não aguenta, não peita, não peita, mano Não aguenta Não aguenta, tio Dá licença, me respeita E eu vou ainda lá, mano Vou querer, meu mano Mano, eles não tão com madeira Eu acho que é só... Falar que eu foco neles Oi Já era, tio Já era, Lipa Ô Tá achando que é brincadeira? Tá tirando Ô, opa Ô, Lipa Desculpa Nossa, relaxa Matar um Star Trooper aqui Matar um Star Trooper Eu acabei morrendo, Cauê Nossa, eu deixei ele com um de vida com... Nossa, velho Nossa Mas sem problema Eu vou lá, Cauê Só pra matar ele Vai lá, vai lá Vou ficar aí Porque eu vou continuar fazendo as coisas Já vou ver Opa Ó, o time ali Porque a gente precisa eliminar a equipe Que pode ser perigosa pra gente Não, não Então eu já tô vendo A equipe verde é muito forte Ele já... Mano, eles fizeram um ataque bom ali Fizeram um ataque... Nossa, sem chance Sem chance Ele tava com um de vida Ele tava com um de vida? Foi eu que deixei É Mouse Mouse Eu vou fazer o seguinte Roubei o kill Eu vou fazer uma ilha do lado aqui, ó Pra ele aqui Eles nem vão ver que a gente tá indo Entendeu? Aí a gente vai na surdina Na surdina Aí sim, Cauê Aqui dá? Aqui dá, beleza Eu não sei se a fornalha deles não tava com upgrade, hein? Tá vindo rapidão Então aqui é o máximo que a gente vai conseguir, galera Lipão, volta pra casa aí que eu estou... Ó, ainda falta bastante time, galera Estamos na rapidez aqui Vocês sabem que eu gosto de fazer Rapidez Ótimo mesmo Opa, time... Ah, time azul já perdeu a cama É o time que eu tô indo agora Que droga Mas eu vou matar eles lá pra pegar uma kill Você até tenta eliminar eles Mas eles já são eliminados, não é? É, não, já tô indo... Ixi, vai acabar meu bloco Não acredito Nossa, vai acabar meu bloco no meio Eu tô voltando aqui pra nossa casa Tá Nossa, acabou o bloco no meio, velho Nice Nossa, galera Que da hora foi esse começo, hein? Meu Deus Já consegui É, começo frenético Frenético Eu vou esperar aqui mais dois ouros Porque aí eu já vou com uma espada pra lá Ah, real, o que... Eu tô com três diamantes aqui É, vamos... Faz, faz, é... Faz fornalha e depois a gente foca em... Negócio que a gente vai ter a próxima ilha deles lá Que eles vão morrer daqui a pouco Sim Porque eu tô bravo Com certeza, pô Porque eu tô bravo Ó, vou fazer a fornalha Agora foi Gol Boa, foi... Espada de diamante não, né, Cauê? Pronto Diamante Pronto Eu tô com uma de iron aqui Faz o seguinte, vai pegando diamante que eu vou ir no praia deles lá Eles nem... Ixi, eles já... Deixa eu ver se eles já... Ah, não, ainda tão lá Mas já era pra eles, ó Já era porque vai... Tá chegando... Tá chegando o destruidor Vou fazer uma pontezinha pro... Pra esmeralda aqui, tá, ó Tá, beleza Pode fazer Enquanto eu vou... Vou matar o azul aqui Tomara, né? Aquela pontezinha Vamos ver se os caras não é bojo Hoje a batalha é nas alturas, velho Vensão total Opa Time verde tá aqui Time verde tá ali? Cuidado Matei um Matei dois Matei os dois Nossa Tá muito forte, mano E eu quero matar... E esse time verde é perigoso Ninguém pega o Cauê, mano Eu tô... Eu vou voltar com quatro esmeraldas Nossa, mano Agora eu joguei pra caramba, mano Agora que eu vi que eu joguei pacas, mano Tiramos os caras... Nossa Agora eu vou matar o time verde Nossa, não, não Real que eu não vou matar não Mas eu vou dar daninho Eu acho que eu vou esperar Que uns 10 segundos... O cara tá fugindo Um pouquinho mais Nossa... A gente sempre quer esperar uns 10 segundos pra pegar mais e acaba morrendo Ah, beleza Ah Ah, vem Ah, o cara tá sem espada Eu vou matar o time verde É um shake É um pug É um pug, meu Brasil Caraca É um pug Ah, não Não tem como matar o shake, velho Não vai ter como A gente vai perder pro time verde Não tem como Mano, eu tô com 8 esmeraldas Então já volta Já sabe, né, Lipão? Vai morrer aí Você vai perder tudo Já volta, já volta É que eu esperei aqui duas vezes, pô Dá o gerador Deixa eu ver se os caras vão usar o verde ali Eu acho que... É, é meio perigoso Não, mas já tô vendo você Muito emocionante, meu E também já estou aqui com 6 diamantes Deixou Ixi Acho que não vale mais a pena fazer upgrade na fornalha Não, 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 é Agora que a gente já tá bem grande Faz na espada Faz na espada e depois no peitoral É a melhor coisa, né Porque aí a gente vai ter mais dano na espada Tá, eu vou fazer o seguinte Lipônes É... Dá uma melhorada aí na casa Que... Ah, faz... É, pode fazer a calça aqui Ó, já tá vendo o cara do verde Não, eu fiz a calça Eu fiz diamante aqui a calça Tchau, foi uma O negócio falta pegar mais esmeralda pra você Tá, de boa Eu vou... Eu vou tentando matar o do verde aqui É isso Qual coisa você vai indo lá Que é nóis Nice Já tô indo lá, show Fazer mais uma aquela maçã Fazer... Tá ligado, né, galera Hum, é 12, Brasil Hum... É 12, véi Cê é louco É 12 É 12 Ah, a gente pode ir na ilha do time que a gente matou Pra pegar mais... É, então é o que eu tô fazendo Eu já tô nela aqui É, pô A real que eu já tô nela Mas, tipo assim, qual que é a fita? Enquanto eu penso o que eu vou estar fazendo Então já descobrimos aqui A real que eu já tô aqui Mas eu ainda não... Eu não fui pra ilha deles aqui Que os caras já devem tá... Ah, eles já me sacaram Mas a real que eu fiz... Eu fiz um negócio aqui que os caras nunca... Nossa, eles nem vão ver, mano Eles nem vão ver Eles nem vão ver Ih... Já era Foi dessa para melhor Mano, a gente tá conseguindo pegar muita esmeralda Eu já tô com mais... Oito aqui Aqui, ó Ah, velho O cara vai achar que eu sou hacker Já era, Pug Já era, Sheikão Falou, Sheikão Batei o Sheikão aqui Oh, você gosta de presentes? Oh, eu gosto Ixi Então vem pra nossa ilha Peraí Que ainda falta um deles aqui Essa eu quero... É, então Ainda falta... Mano Ainda falta... Não, não Já foi os dois? Qual que é? Time verde, né? Fazer um upgrade Ah, não Já foi os dois Ok Então Mais uma ilha completada, galera Nossa, eu tô jogando bem hoje até Ixi Ó, ó O time pink O time pink tá forte Tá com já... Nossa, os caras já tão com um negocinho É Já tão forte Vem logo aqui pra nossa ilha Pra pegar roupa pra você Eu já tô com esmeralda aqui Beleza Tô voltando aí Toma cuidado com o pink Que eu acho que eles tão indo pra nossa ilha Toma cuidado aí Isso, tá tudo tranquilo Muito tranquilo Nossa, eu fiz, mano Eu fiz machado de madeira E tipo, o Pai de Estrela foi rapidaço Tá ligado? Sim, mano Machado é sucesso Machado é sucesso Tá, tô chegando já Eu tô na ponte aqui de volta Primeira só falta a gente pegar... Agora que eu vi que tem um L ponto aqui na nossa casa Um L ponto pra eu descer de avião É... Cadê? Aquele nosso particular Tá no baú? Ah, tá no baú Ó, valeu, lipão Ó, ó Dez esmeraldas Nossa, a melhor coisa é... Nossa, que delícia Agora eu vou melhorar Deixa eu ver Não, não A espada já foi Não, não Eu só precisava de mais dois ouros Pra poder melhorar mais um pouquinho É, eu tô com seis aqui Eu já tô voltando com mais sete esmeraldas Pronto E agora eu vou dar uma... E aqui, galera A gente só trabalha com vitória, né, Cauê? É, aqui a gente só trabalha É, tomara, né? Quem acha que a gente vai ganhar Digite um aí nos comentários Digite um Vamos ver se a galera tá com nós Ou não tá, não Aí, galera, não Bota assim Não, não Eles não vão ganhar, não Não vão ganhar, não Tá, beleza Ou eles comentam assim Vocês até vão ganhar, mas não hoje Nossa, imagina Fica triste, hein? Mano, eu tô voltando com mais oito esmeraldas, velho Cê é louco Cê é louco, cachoeira Aquelas dez você pegou já pra você, né? Eu vou fazer uma espada, então Eu já tô... Mas pega o diamante Você pegou o diamante? Peguei cinco diamantes Então depois dropa aí que eu já vou fazer peitoral E eu fiz uma Ender Pro, tá? Porque eu vou tentar um ataque iluminante lá Boa, nice Beleza Pode fazer poção mais tarde também É, poção, mas é com uma só, né? Ó, o Lipones Eu vou... Deixa aqui alguns itens no baú Se você quiser usar, fique à vontade Ó, ó Ó, ó, os caras... Ah, não Você não vai fazer isso Ah, não Logicamente você... Ah, olha como é que ele vem Não, não Vou ensinar ele como é que se... Ah, não O Lipão, aqui não dá pra você ver, né? Desculpa Não, aí é só a gente... Cada player, né? Que consegue Aí, ó, olha aí Deixa eu fazer um arco de flecha Ó, ele já tá aqui, Lipão Ele já tá vindo aqui, ó Ele já tá aqui, ó Pera aí que eu vou... Vou ensinar pra ele Faz um arco de flecha aqui Ó, ó, ó Tchau Nossa Nice Tchau Nossa Ele não fez isso Nossa Olha a nossa cama, Cauê Olha que filho da mãe, véi É guerra, né? É guerra o nome disso, né? É guerra É guerra Ele declarou Só que ele não sabe fazer a guerra, né? Lipão É Bora fazer... Não, não, não Pera aí, Lipão É, eu só coloquei Pra proteger Faz o seguinte, Lipão Vamos fazer dois trabalhos aqui Vai, vai, vai Tentando proteger o máximo Nossa cama Pega mais bloco aí Que eu vou... Por que se a gente pegar o Bizzid? Eu tô com quatro esmeraldas aqui Ah Eu acho que não precisa não, mano Porque ele não vai conseguir vir de novo aqui Agora eu tô bravo Tá bravo? Agora eu vou fazer uma... Cadê? Eu vou achar a ilha dele, peraí Só preciso fazer mais bloco É... Eu vou lá, peraí Eu tô com o Ender Pearl Aí eu vou tacar o Ender Pearl E vou em cima deles Ah, nice Boa E eu já vou estar chegando lá, pô Peraí Aqui Eu só vou fazer... Nossa, eu tinha que ter feito uma tesoura também, mano É Deixa eu pensar o que eu ia fazer mesmo Eu... Eu ia... Putz, eu esqueci o que eu ia fazer O que eu ia fazer mesmo, Cauê? Não, não Não Fazer mais pedra Não vai matar não, filho Ah, já sei o que eu vou fazer Não vai matar não, filho É Vou fazer diamante aqui Não vai matar não, filho Aí, adeus Matei um coxinho Tá, a real que é 100... É... Tem 128 É... Falta mais um pouco Deixa eu esperar mais um pouquinho aqui, galera Só pra fazer o último Iron Golem E... Falando nisso, deixa eu colocar uma... Trapizona básica, né Só pra gente saber Trapizona Aquela trap bolada Pra gente saber quando os caras vai vir E eu acho que agora já dá Eu estou aqui, Cauê Deu certinho Com 12... Eu tô com 13 esmeraldas Tô indo aí, Lipones Deixa eu só guardar o resto que eu vou usar 14 esmeraldas E agora, galera? Agora o negócio vai ficar louco, né Já sabem por quê Vai ficar louco demais Vai ficar rude Vai ficar... Mano, vai ficar rude Eu vou fazer mais maçã dourada aqui Tem espada de Dima já, Cauê? Não Então eu vou fazer uma pra você Opa Então peraí Não, não Faz aí pra tu que eu já vou inular Qualquer coisa... Eu já tenho, eu já tenho Ah, então... Eu tô com 16 esmeraldas aqui Vamos lá fazer uma pra você Ah, então beleza Então, galera Acho que agora... Eu acho que eu vou fazer igual a eles, hein, mano Acho que eu vou fazer... Acho que eu vou fazer umas TNT bolada, hein Deixa eu ver quanto que é a TNT TNT é caro? Nossa Aqui, Cauê Pronto Nossa, delícia Eu vou guardar essa Eu acho que... Que a gente pode fazer upgrade aqui Deixa eu ver Peitoral, é Peitoral Na roupa, hein Ó, nosso peitoral Ó, tá com proteção 3 Nossa, a gente tá fortasso, galera A gente tá muito forte Eu vou pegar o mais diamante Pra fazer proteção no... Ah, tem aqui Não é o suficiente Pra fazer proteção máxima na... Na armadura, velho No peitoral Beleza É... Qual que é o time... Qual que é o time deles? É, Pink, né Pink, ok Pink? Vou matar o Pink, Pink É só a gente e eles Que tá vivo É, então A real que eu tô tentando ajudar aqui Pra... Eles tão ali, ó Eu já achei a ilha deles Nossa, a ilha deles é chaves, hein Dá pra gente chegar aqui pela ilha... Do Black, hein Uhum Tá, deixa eu pensar Por cima, por cima, por cima Não, se eu for agora ali Eu vou morrer Nem adianta eu... Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá a ilha deles Só pra... Só ter uma noção A ilha deles tá chaves Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto, galerinha Que aí qualquer coisa eu vou pra lá Que tal, Cauê? Eu vou por cima e você joga Enderpearl? Então, pode ser Pode ser Vai, vai, vai Vai que eu tô olhando aqui, ó Galera, bom Bom, a ilha deles tá legal Eu acho que por cima Como você vai por cima Era bom você fazer TNT, hein, mano Porque aí você já chega estourando Pra, pra, pra Ó o cara aqui Hum... Calma, mata ele que eu vou fazer TNT Beleza, parceiro Morreu? Parceiro Morre não O cara não consegue nem me dar dano Ô, os cara deve achar que eu sou hacker, mano Na moral Porque eu faço uns como cabuloso, mano Eu faço uns como cabuloso Direto, quando eu tô jogando os caras Hacker do caramba Eu falo, nossa, velho Jogo bem Jogo bem É porque a real que Dependendo como joga Parece que é hacker, velho Se der é muito comum É Bombador? Mentira, galera Eu vou falar a verdade Tá bom Eu uso três Tinha que eu faço um gole e jogue lá também? Ou não? Então, eu acho meio fácil Colocar TNT, velho Ó, o cara tá ali É, vou colocar TNT, então Eu tô com três TNTs aqui Vou fazer uma pontezinha, Cauê Aí você joga o Ender Pearl E eu vou por cima Beleza Eu já tô Eu tô monopolizando aqui Eles não vão pegar mais Esmeralda, não E qualquer coisa Se a gente vir lá Eu vou ficar com o Ender Pearl na mão Porque qualquer coisa Se a nossa elite tiver de sobre-ataque Eu já, né Beleza Isso se ele não me ver Me derrubar, né, mano? Ó, tá Ah, tá vindo um aqui Ah, os dois tão fora Os dois tão fora Tenta Tô vendo a ponte Só que é real que eu vou Vou matar um aqui Um arco e flecha Ó, ele só tá pegando e voltando Pegando e voltando Ó Vai saber se ele tem a cara Ó, eles já sabem Eles já sabem Eles já sabem que você tá aí Eu tô fazendo a ponte? É Eu vou fazer o seguinte Eu já vou tacar ali Peraí, peraí Já vou tacar ali Nossa Calma, calma Que eu ainda não cheguei não Nossa, eu acho que eu acertei Nossa Calma que eu ainda Pode, caô, que eu tô Fazendo a ponte ainda Nossa, ele me derrubou Não, 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 não Perdi tudo Kit Ah, caô, ele me derrubou Ele foi pra cima Ah Matei um Ah Quase, velho Nossa, essa tava na mão, velho Nossa Tá, tudo bem Ok Ok Não, não Ok, ok Eu tô com esperado Pra fazer mais uma espada Eu sou desses Tá, beleza A ponte deu A ponte tava Tava certinha? Tava certinha Ah, então peraí Eu tinha feito o último bloco É, tamo nice Tamo nice Peraí que você vai ver o que eu vou fazer, parceiro Eu tenho que escutava Eu fiquei triste Porque eu tava com TNT, meu Ah, não Ah, nossa Ah, os caras tá quebrando a ponte lá, nossa Não vai dar muito, não Nossa, a ponte? É É, tô quebrando Mas não consegue, né, Moisés? Não consegue, não consegue Deixa eu ver aqui Passaporte é muito mais forte Beleza Ok Eu fiz uma varinha de Kinnockback Nossa, delícia Ah, mas a real que é Não, não Só se pegar Nossa, morri com 10 iron Morri com 10 esmeralda Mas a real que esmeralda Agora é só pra espada, né Diamante fazer É A gente tem no baú ali Bastante de esmeralda Ah, o cara tá quebrando pesado aqui Mas ele nem viu que eu estou voltando Para o ataque Mano Ô galera Eu vou falar um easter egg aqui Eu vou falar um easter egg, hein Parece passado e futuro, hein Ô Ô Ô Ô Lipão Já sabe por que, né Ele é o time rosa E a gente é o time vermelho Te lembra alguma coisa? Ah, lembra alguma coisa? Galera Quem assistiu os dois vídeos Vai entender o que a gente tá falando Quem não assistiu Cuidado com a arraia atrás Nas costas, nas costas Nossa, que safado Morri Derrubou? Droga Nossa, velho Nossa, galera Nossa, quase que eu morri, velho Mano, agora a gente só não pode perder, né, velho Por favor Por favor Tá A gente jamais vai perder, meu Nossa, é muito ruim morrer, velho Isso é louco É ruim Mano, a gente Nossa, ainda bem que tem Nossa, tem Nossa, tem Peraí, Lipão Vou pensar, mano Ih, eu vou tentar lá Eu vou tentar fazer a pontezinha Vou tentar consertar a ponte Uma espada Ó Mano, na real Se eu ficar invisível Eles não me veem, né, mano Não Eu posso tentar Ih, não voltando Posso tentar invisível ali, hein, mano Pode tentar Ih, eles estão tentando Ruxar aqui Pra cá também, Cauê Ah, fiz uma Ender Pearl aqui Nossa, gastei todo o nosso dinheiro Eles estão tentando ruxar pra cá, Cauê Vamos assim Eles estão Indo fazendo uma ponte em direção aqui A nossa Ah, de boa Deixa eles virem Só que ele jogou bola Se ele ruxar Ele vai tomar aqui, mano A gente tinha que ter um arco E flecha Ou uma Ender Pearl Dá pra fazer Eu tô com uma Ender Pearl Tô com uma? Ó, tá vendo eles aqui? Uhum É, mas lá tem proteção Nossa, eu bora de fogo Nossa, que safadinho Ele tá voltando aqui, Cauê É um safadinho É um safadinho Safadinho É o que eu tô Eu vou fazer um arco Olha o que ele tá fazendo, velho Ele tá Indo por cima Tenta derrubar ele dali Não, não Tenta derrubar Eu vou, eu tô fazendo Tô terminando um arco É, eu não tenho arco, não Vinte e quatro Ele já tá ali em cima, já, mano Pronto, já fiz o arco Nossa, que caralho Velho Ele quebrou Nossa 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 Eu vou até comer uma maçã escondida aqui Pra ninguém ver Calma que eu vou Subir Vou até comer o palitinho da sorte Olha eles ali, Cauê Olha ali, ó Um pulou Oxe, pode vir Ah, jogou TNT Peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Vamos ficar junto Não, 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 não Ele vai tacar TNT Joguei um Cuidado, cuidado Nossa Um derrubei Tá, eu vou subir por baixo Vai, vai Já era Joguei um Isso, mata eles Já era Joguei Foi Vou voltar A gente precisa fazer a ponte rapidona aqui, ó Ó, faz o seguinte É, um bate e outro destrói os negócios, hein Sim Nossa, eu tô com Será que a gente tem que fazer a ponte Porque ferrou aqui, Cauê Calma Calma, me espera aí, Cauê Ah, mano Nossa, ele voltou? Ele voltou? Então eles já estão ali Mas eu tô com medo dele tacar as bolas Nossa, ele tá aqui em cima Matei ele Ah, não acredito, velho Matei um Ele foi por cima e te matou Não, eu não acredito no negócio, velho Eu taco ele, depois eu acerto e eu morro, velho Eu peguei 14 diamantes aqui Ô, esse RPG só tá de brincadeira, galera Sério mesmo, mano Isso é muito errado, mano Eu acerto a Ender Pearl e ele me mata, velho Por quê? Oxi, então por que tem Ender Pearl, mano? Joguei um? Nossa, eu matei o mano Mano, eu matei um Sério, isso me deixa muito bravo, velho Nossa, o jogo descalou, mano Nossa, mano Meu Deus Não, eu acertei Ender Pearl, mano Caí, acertei Ender Pearl e ele me mata Vamos voltar pra ilha Pegar mais recurso Que eu matei os dois Não, de boa, de boa, de boa Eu tô com 14 diamantes aqui É, daqui a... Eu vou fazer... É Nossa, eu tinha 14 Vou fazer um armamento aqui Ah, eu tava com 14 diamantes também Eu acho que você pegou o que eu morri, mano Ainda bem É, eu peguei o que você morreu Eu vou continuar na ilha aqui Porque eles vão ter que passar por mim ainda Pra ir pra nossa lá Nossa, eu já fiz um armamento pesado 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 Tá, beleza Pesadão Pesado Fazer uma bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Aqui uma morda Eu vou lançar a bola de fogo Ô, o cara tá aqui, ó Bola de fogo, meu Vou lançar a bola de fogo, Cauê E o calor vai de matar, hein Partida disputadíssima Quem acha que o time vermelho vai ganhar? Você acha mesmo que esse cara vai me... Tô bravo Tô bravo Tô com bola de fogo, Cauê Peraí que eu vou fazer mais bloco aqui pra nós O bagulho vai ficar louco Vou fazer mais maçã dourada Hoje eu tô com a maçã que ativa E vou chegar lá, hein Vou chegar lá, Cauê Quer me seguir? Pode ir, pode ir que eu já tô colando aí Eu tô com medo de que ele me lance bolas de fogo Não, não Eu tô com bola de fogo Dois fogos Vai me atacar? Dá uma olhadinha aqui, ó Tô indo com você, lindão Ó, vê se ele não vai me lançar bola de fogo Eu vou indo por cima Que eu vou no do rosa Eu não consigo Pronto, 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 pronto Eu não consigo Avançar você atrás de mim Matei Ah, não acredito Cuidado, cuidado Quebra aqui Peraí Calma, agora eu vou avançar rápido Rápido Fast and the furious Vai, vai, vai Quem quer quebrar aqui? Vamos aqui, ó Vamos aqui por dentro Pronto, já tirei aqui Agora Nossa A nossa trap foi Ele vai destruir a nossa Mas hoje eu tô na cama aqui, ó Vai, vai, destrói a cama Destrói a cama Que eu vou matando ele Vai, vai Sem ficareta, calma Pera Vai, vai, vai Que eu vou Vai, vai, vai Que eu tô aqui Só que eu tô sem Vai, vai, vai Vai, eu aguento Eu aguento Vai, vai Por pouco, aguenta Aguenta que eu tô indo Victory Ganhamos Uuuuh Ha A cama tinha acabado A cama destruída de todos Nossa, eu não sei, velho Eu acho que ele destruiu a nossa Eu vi uma hora Deixa eu ver se ele destruiu a nossa Ele Nossa Mano Sabe o que salvou a gente? O Bob O que é? O Bob salvou a gente O Bob O Bob é o Aron Golem Os caras foram lá E não aguentou o Aron Golem Por isso que ele morreu e voltou Ele não conseguiu ganhar do Aron Golem Ah E a cama de todo mundo foi destruída Não, você não tá entendendo Ele conseguiu destruir a nossa Não, tipo assim Ele não conseguiu destruir Mas ele conseguiu tirar tudo da cama Só que o Aron Golem matou ele Aí ele voltou pra nossa E você destruiu Suave, ganhamos Eu destruí Galera Suave Então foi uma partida épica Se você curtiu Não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E é isso Até amanhã E Falou